Erro! Hoje eu vou mostrar pra vocês minhas comprinhas de supermercado. Começando por essa caixinha aqui de achocolatada da Chouquinho, gente. Eu e meu marido somos viciados. Ai, mas vocês têm crianças em casa? Eu e meu marido somos viciados. O tempinho tá frio, tá chuvoso lá fora, nada melhor do que uma Oreo, né? E aí a gente pegou essa que é da Vandinha. Olha só, gente. Nunca assisti Vandinha, mas eu comprei porque é Oreo. Próxima compra, gente, são esses pães de alho redondinhos, sabe? Eles são maravilhosos. É só colocar ali na airfryer e em dois minutos tá pronto. E é muito bom. E só que hoje eu peguei de uma marca diferente que é da Catupiry, ó. Da Zinho? Zinho. Eu falei dois minutos, gente. Pronto em cinco minutos. Crocante, cremoso, gostoso, cheio de queijo. Ai, isso aqui é uma delícia. Meu marido, gente, é viciado em queijo coalho. E aí sempre que a gente vai no mercado ele pega um pacotinho pra ele. E esse aqui, ó, foi R$19,05. R$19,05, né? Queijo coalho no espeto. Olha só. É uma delícia, né? Bem quentinho. Essa aqui, gente, está vazando. Eu preciso tomar muito cuidado pra guardar no armário. Que é vinagre. Vinagre é ótimo pra tudo, né? Pra comida, limpeza, enfim. Então é sempre bom ter vinagre em casa. Próxima compra. Gente, milho. Muito milho. Eu amo milho pra usar na receita, comer puro, enfim. Adoro milho. E é uma coisa que está ficando cara, né, gente? Quando eu casei, que foi há cinco anos atrás, a gente pagava R$1 na lata do milho. Às vezes na promoção, sabe? E hoje... Gente, hoje está R$3 e pouco, quase R$4. Está muito caro. É artigo de luxo já. Mas eu peguei mesmo assim dois pacotinhos. Eu acho que facilita e não precisa ficar abrindo lata e não se machuca, enfim. Então eu prefiro o pacotinho. Meu marido sempre pega uma coisa que ele ama, que é o queijo palho que eu mostrei pra vocês. E eu pego uma coisa que eu amo, que é essa carne de caranguejo falsa, gente. Cane e cama. Eu sou apaixonada nisso aqui. Eu sou viciada nisso aqui. Eu fui no mercado, na verdade, atrás, só que porque estava na promoção. Estava por R$6,99, se não me engano. E o preço normal acho que é uns R$8,09, mais ou menos. E aí eu fui lá pegar, gente, porque eu sou apaixonada por isso aqui. Cane e cama me patrocina. Acho que não tem preço, não tem ideia de chamar de dinheiro nisso aí do que eu. Tem. Casa de sushi, né? Com certeza, muito mais. Mas, enfim, isso aí não tem ideia. Eu queria, na verdade, um fardinho desse achocolatado aqui, que na verdade não é achocolatado. É uma bebida de morango, né? Bebida láctea de morango, enfim. E só que não tinha fechado, embalagem fechada dele. Só tinha a do de chocolate. Aí eu peguei a embalagem fechada do de chocolate e peguei dois pra me matar a vontade de morango. Isso aqui é muito bom. Quem não experimentou, experimenta, que é incrível. Quem gosta de Nesquik, então, é o mesmo sabor, só que uma versão muito mais barata. Uma caixinha de Nesquik, geralmente, é uns 3, 4 reais, né? E esse aqui é um e pouquinho. Um e 30, um e 50, mais ou menos. Mas é muito bom, gente, ó. Só que é da marca Italaquinho, tá? Parece compra de duas crianças, né, gente? Essa maionese aqui é perfeita. Eu e o Anderson, a gente meio que pegou ranço daquela maionese normal de pote, sabe? Tipo, Helmas, Remer, enfim. E aí a gente pegou essa de churrasco da Helmas, que ela é muito gostosa. Tem um gostinho de defumado perfeito. Ainda de comida, gente, ó, compramos esse pacote de pão de hot dog. Porque é um pão massinha e é ótimo, gente. Não só pra comer com salsicha, mas, sabe? Fritar uma bananinha, colocar ele junto, comer com manteiga tostadinha na frigideira. Ou então, fritar um ovinho, fazer um ovinho mexido e comer com isso aqui, um requeijão. É maravilhoso. É pão, né, gente? Não precisa de explicação, pão é pão. Mas eu peguei. E sim, tem um pote de salsicha na geladeira, então a gente vai comer com salsicha. Olha as bolsas do mercado, tudo rasgando. Jesus! Peguei o arroz mais barato que tinha lá no mercado, que era esse aqui. Tava R$22,90, gente. O mais caro tava R$31,90, eu acho. E peguei esse arroz branco da marca Catarinão pra experimentar. Não sei se é uma marca aqui do Sul. Gente, eu sou de Santa Catarina. O bichinho é Catarinão. Vocês acham que é de onde? Hermo SC, Santa Catarina. Nunca ouvi falar dessa cidade, Hermo. Tô ficando sem espaço aqui já. Ó, peguei dois Guaranás de 2,5 litros, gente. Porque estava na promoção e aí eu peguei pra garantir, né? Porque sim, a gente bebe bastante. Mas enfim, é um víciozinho que eu quero parar. Em nome de Jesus. Mas por enquanto eu comprei, gente. Não me julguem que eu sei que vocês bebem uma cervejinha aí também. E eu não falo nada. Agora, produtos de limpeza. Eu não vou conseguir subir aqui e mostrar pra vocês. Mas eu comprei um galão de água também de 10 litros. Eu acho que é 10 litros, gente. Um galãozinho de água. Peguei aqui, ó. Esse pato gel que eu sou apaixonada pra colocar no vaso sanitário. Um desse aqui rende umas 5 vezes. Diz que dura 6 aplicações. Que mentira. Eu acho que não foi 6. Foi menos. Fiz as contas erradas então, gente. É isso. 6 semanas. Ah! É que eu tenho dois banheiros, né, Monique? É claro que não vai durar 6 semanas. Vai durar menos. Ai, gente. Ignora. Não tô batendo bem, gente. Não tô batendo bem. Esse aqui é maravilhoso. Deixa o vaso mais perfumado, cheirosinho. E rende. Essa marca aqui rende. Eu comprei uma de uma outra marca que não dura nem meia semana. Eu quase nem gosto de rosa, né, gente? Quase nem gosto de rosa. Peguei detergentes rosas. Tanto que o dispenser ali, ó, de detergente, nem dá pra ver a cor do detergente, tá? Mas eu faço questão de pegar rosa. Quando tem? Porque é difícil de achar, tá? Esse aqui, gente, eu peguei pra testar. Que é um sabonete líquido. É, pra bebê, né? Mas eu gosto de sabonete de bebê pra lavar o rosto. E esse aqui, ó, é da Protex Baby. Sabonete líquido. Glicerina de origem natural. Sem álcool, sem corantes, sem parabenos. Fragrância biodegradável. Produto sem propriedades antissépticas. 400ml. Eu achei o preço super em conta. Sendo da Protex, que é uma das melhores marcas do mercado. Então, eu achei bem show de bola. Acho que foi R$22,90. E os outros estavam variando entre R$24,00 e R$30,00. Então, esse aqui eu achei que compensou super. Vou testar e conto aí se eu gostei dele ou não. Isso aqui vocês já sabem pra quê que é. Creme de cabelo. Quem nunca usou esse creme rosa aqui da Pantene? Eu sei que cada cabelo é um tipo, né? Não é toda pessoa que vai usar esse aqui. Eu sei. Mas esse aqui, ó, é Pantene. Colágeno hidrata e resgata, tá? Ele tem um perfume que vocês não estão entendendo. Parece perfume de botar na roupa, assim. Eu não sei explicar. Mas é um cheiro gostoso, sabe? Que eu sou apaixonada. Apaixonada. É o meu segundo pote já. E isso aqui é perfeito. Eu acho que foi uns R$35,00, tá? Eu nem olhei o preço. Mas eu acho que foi uns R$35,00. Se não foi R$35,00, foi R$45,00. Alguma coisa assim. Aí eu peguei também um kit de sabonete íntimo líquido. Que eu não gosto de usar em barra. Eu gosto de usar líquido. Então, comprei esse aqui da Protex. Que é muito bom e muito cheiroso, gente. Quem nunca testou, eu super recomendo. Porque ele tem um cheirinho muito bom. E eu sou apaixonada nele. Aí eu compro, assim, kit. Porque compensa super. Um só tá R$19,00. R$19,00, R$20,00. E você comprando o kit, assim, sai por R$30,00. Então, você economiza R$10,00. Nossa, gente. O cheiro dele é perfeito. Eu amo esse aqui. Da Protex. Por penúltimo, gente. Sabão em pó. Esse aqui, ó. É da Girando o Sol. Eu adoro esse sabão em pó. Deixa a roupa bem cheirosinha. Eu curto. Gosto bastante. Ele tem 4kg, esse pacote. E por último, e não menos importante. Papel higiênico. Isso aqui vocês já sabem, né. Como é importante. E necessário. E essas foram minhas compras. Gente, tudo isso deu R$400,00, tá. Uma água com gás também, que eu já tomei. R$400,00.